Oi, oi gente! Mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que eu faço pra cortar o meu cabelo em casa mesmo. A gente consegue deixar o nosso cabelo com as pontas encorpadas, deixar aquele ar mais saudável pros nossos fios. Eu faço em casa mesmo justamente porque eu já entreguei meu cabelo na mão de alguns profissionais que não deu muito certo, entendeu? Eu falava assim, ah, cortar só as pontinhas a pessoa pegava e torava o meu cabelo. Ou até mesmo fazia um corte que eu não queria, que eu não gostei. E olha só como as pontas ficam muito lindas, ficam extremamente cheias. E o meu cabelo, ele tende a ser fino, sabe? Então é por isso que eu corto desse jeito, que deixa as pontas encorpadas. Dá aquele aspecto cheio pro meu cabelo. Continua nesse vídeo comigo que eu tenho certeza que você vai ver o quanto é fácil esse corte que eu faço. Que não tem erro também, você fazendo certinho, você vai deixar o seu cabelo lindo, as pontas lindas. Então fica de olho aí no passo a passo. Para o corte, a gente vai precisar de uma escova, tesoura e duas ligas de cabelo. O primeiro passo é partir o cabelo no meio, exatamente assim. Esse segundo passo, a gente vai colocar as ligas em cada lado do cabelo, olha. Assim como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora chegou o momento de cortar. A gente vai medir dois dedos e vai cortar com a tesoura, exatamente assim como vocês estão vendo. É importante que fique com a cabeça reta pra dar certo o corte. O quarto e último passo, a gente vai só acertar as pontinhas pra ficar tudo bem retinho. Tirei as ligas pra mostrar pra vocês melhor como fica bem retinho. Agora eu vou secar o cabelo e olha só. Esse é o resultado e olha só como as pontas ficam extremamente encorpadas, cheias, com aquele aspecto totalmente saudável. Nossa, fica muito lindo, né? E aí, gostou do resultado? Já me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Outra coisa que é muito importante também é a gente estar com as pontas ali molhadas na hora que a gente for fazer o corte. Porque assim vai dar realmente o resultado que a gente precisa. Se a gente tiver, por exemplo, com as pontas ali úmidas ou até mesmo secas, pode ser que não dê o resultado. Você tem que estar realmente com as pontas ali molhadas pra conseguir ver tudinho, como é que você tá fazendo o corte, entendeu? Aí depois seca e você vai ver o resultado real. E olha, os grandes benefícios desse corte é que além de tirar as pontas duplas, além de tirar aquelas pontas que já estão fracas, sem vida, ele também dá um ar muito mais saudável. Não tem nada melhor do que o nosso cabelo tá saudável. A gente olha ali um cabelo saudável e a gente vê que realmente é bem cuidado. Quando a gente tá ali com aquelas pontas fracas, finas, parece que aquele cabelo não é saudável. Mesmo que você cuide, faça tratamentos, mas você não corta as pontinhas do seu cabelo, ele não vai parecer saudável, ele não vai ter realmente o aspecto saudável que ele deveria ter. Então por isso que é muito importante a gente cortar pelo menos as pontas do nosso cabelo. Eu faço esse corte em casa mesmo, de seis em seis meses. Eu dou essa pausa, assim, justamente pra ver o crescimento dele. E aí quando dá uns seis mesenzinho, eu pego, corto ali as pontinhas pra ele ir crescendo cada vez mais saudável. E olha, eu já quero ver o seu resultado do corte lá no Instagram, já me manda ver o resultado. Vou deixar meu Instagram aqui e aproveita que lá a gente interage muito, a gente conversa diretamente, eu dou algumas dicas também lá. E é isso, a experiência é incrível. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa grande dica aí de corte de cabelo em casa. E eu tenho certeza que você, quando fizer, você vai amar. Não vai mais querer desapegar desse corte. Se você gostou desse vídeo, já dá o like, já comenta aqui também o que você achou, se inscreve no canal. E é isso, beijo. Toda semana tem novidade por aqui.